Como eu disse, é um processo que começamos e há sempre essas anuâncias dentro de todos os processos. Aqueles casos em que realmente surgiram, por alguma razão, o nome consta na lista publicada e não consta na lista de presença da sala de aulas, na triagem, foram todos resolvidos ontem e no mesmo instante, foram incluídos numa das salas onde todos tiveram a fazer a prova e foram feitas as provas. Há estudantes que dizem que não tiveram esta oportunidade? Não, o que há é que há estudantes que fizeram inscrições em duas instituições, há estes sim, como o horário era exatamente a mesma hora, muitos deles não conseguiram fazer e estavam a vir reclamar para dizer que realmente não fizeram a prova porque não constava na lista, não é verdade? O movimento de estudantes angolanos diz que registrou uma reclamação na ordem de mais de mil candidatos e está a trabalhar para que haja sensibilidade da parte do Ministério para uma segunda chamada. isso poderá ser possível? Não, nós não temos nenhuma reclamação apresentada nesse sentido, dos poucos que reclamaram estão a ser atendidos pelas instituições, prova disso é que no e-mail, por exemplo, onde nós estamos hoje está-se a resolver o problema daqueles que realmente, por alguma razão ou outra, não puderam fazer a prova ontem. Poderá haver uma segunda chamada? Não, 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 isso está fora da nossa... Há questões que exatamente justificáveis a estes sintam a ser atendidos, agora de forma geral para uma segunda chamada não é verdade, não é possível. Não estamos a atender os casos pontuais, justificáveis a estes sintam a ser atendidos, todos eles sem exceção nas distintas instituições em que se inscreveram. Então os estudantes que acham que houve injustiça podem recorrer às direções das instituições para ver se de facto, para comprovar os processos? Sim, se dizer que houve injustiça, estamos aqui e todos os diretores estão conscientes disso, com provas que realmente por alguma razão não tenha sido atendido, estão a ser atendidos. E o número geral de quantos estudantes foram submetidos ao teste ontem? Não, ontem, para não dizer, não tivemos um balanço geral ainda, mas em Luanda nós tivemos aproximadamente 17 mil provas que foram feitas, 17 mil candidatos ao exame de seleção. Correspondia ao número de inscritos? Não, porque muitos se inscreveram em duas instituições, como eu disse, e então o número reduziu porque naturalmente o horário era o mesmo, portanto não conseguiram estar em dois lugares ao mesmo tempo.